Olá, eu sou Pedro Martins, colunista da Editora Roco, e no início de fevereiro eu tive uma missão muito especial. Eu pude visitar os bastidores de Meus 15 Anos, filme baseado no livro de Luísa Trigo, protagonizado por Larissa Manoela. Durante as gravações, além da Lully e da Larissa, eu pude conversar também com a diretora, Caroline Fioratti, e com os atores Victor Meniel, Bruno Peixoto e Daniel Botelho. Veja só. Lully, como que foi os seus 15 anos? Foram uma bosta. Gente, 15 anos, eu tava no nono, hoje nono ano, né, oitava série na minha época, não tinha amigo na escola, não sofria bullying, era chamada de feia, eu queria fazer festa, mas não tinha ninguém pra chamar. Quis fazer intercâmbio pro meu pai, não quis me dar. Eu fiz, tipo, festinha de família, só dança e valsa com o meu quadrinho dentro da minha sala. Bom, é muito difícil responder essa pergunta, qual foi a melhor festa, né, se a da Larissa ou da Bia. Eu acho que é meio que um mix, porque tudo que eu queria que tivesse durado a festa, sonhos de Lully, tá durando aqui. Então, a gente tá filmando bastante, né, no ritmo de gravação intenso, e é muito legal passar tudo que eu passei, só que agora na pele da Bia, de uma forma diferente, porque a Larissa é diferente da Bia. Só que os 15 anos é uma emoção só, eu fiquei nervosa na hora da cena, tava gelada, tremendo, ansiosa, assim como eu estava na minha festa. Então, eu acho que é um mix de festa da Bia com os sonhos de Lully, é algo muito bom. Eu sempre me interessei muito, né, por esse público, por tratar das questões da adolescência, dos conflitos da adolescência. E quando a Paris me convidou pra fazer esse filme, assim, foi um grande presente, assim, né, eu já dirigi séries curtas, mas nunca tinha dirigido um nonometragem, sempre foi o meu sonho. Um sonho que surgiu de quando eu tinha lá os meus 12, 13, 14 anos. Então, foi gostoso revisitar aquele momento, revisitar os conflitos da adolescência, revisitar os primeiros amores. Aqui no meu quarto, eu faço o meu pacto, de ser quem eu sei ser, não importa o que acontecer. Com medo e coragem, descubra vantagem, de ser quem eu sei ser, não importa o que acontecer. Eu nunca fui social na escola, na época de 15 anos eu era muito excluído mesmo, acho que afinal de contas, pelo meu jeito, eu sempre queria ser ator e tocar violão, mas é real, eu não jogo bola. Então, eu era muito estranho, as pessoas não achavam legal as coisas que eu tinha. Então, eu não era na festa porque eu não era convidado, e você? Então, eu fui em muita festa de 15 anos até, de quem eu não conhecia, assim, mas, assim, eu ia pra curtir as festas e eu acabei sendo diferente de você nesse sentido. Eu sou o rival da Larissa Magutti, eu sou assistente da cerimonialistas, que é o Joseph Charles, que é o braço direito dela. E, assim, tá bem bacana, aquela, né, que ficou com a velha impensadora, tá legal, tá ficando uma brincadeira. Foi maravilhoso, porque a Carol é muito tranquila, então, tipo assim, dá pra perceber que ela é tranquila, e, assim, foi muito tranquilo, porque eu falava, primeiro, eu perguntava, Carol, posso botar isso? Pode. Carol, posso botar? Não. Aí, me apaixonei tanto por ela, que ela falava, faz desse jeito, eu falava, faça, tá bom naquilo. Em breve, a festa mais esperada do ano, será no cinema. O livro demorou duas semanas, no máximo. O roteiro, oficialmente, do início até o fim, demoraram, acho que, seis ou sete meses. Escrever um livro é muito solitário, então, sou eu, se eu não concordar, eu mesmo mudo na hora. O roteiro, não. O roteiro, a gente iniciou, eu e a Clara Deac, que eu chamei pra trabalhar comigo, a gente ficou trabalhando três ou quatro meses, só nós duas, e aí chamaram o terceiro, que é o Marcelo Andrade. Mas é um trabalho gostoso, porque mesmo que a pessoa não concorde com você, ela tem uma outra solução e, às vezes, você tá muito focado naquilo, não vê que a solução é mais simples do que você pensava. Olha, eu acho que tiveram vários desafios nesse projeto. O primeiro deles foi o roteiro, né? Porque a adaptação também exige uma transformação, né? A gente tá numa mídia diferente, a gente tem que encontrar um arco dramático diferente, que é de um livro. Um livro permite certas liberdades poéticas, né? Que no cinema a gente, necessariamente, não tem. A gente também tinha que pensar que a gente tá fazendo pro público o que é o da Larissa, né? E, ao mesmo tempo, a gente quer falar de questões universais da adolescência, passar uma mensagem muito bacana, né? Uma mensagem de superação, de empoderamento. Então, a gente teve essas preocupações, foi aí o nosso primeiro desafio. Desfoca! Cortou! Depois eu tive outros desafios, né, pra achar esse elenco, esse elenco coeso. Fiquei, assim, três meses procurando esse elenco. E as filmagens, claro, que, né, é quando tudo se une, quando, né, fotografia e arte, tudo começa a se juntar, produção. E aí que o olho que tá acabando hoje, mas que eu tô muito feliz. E agora eu fico quietinha, né? Eu fico quietinha. Minha missão já acabou. Eu fico só olhando, namorando, chorando. Passando! Aqui no meu quarto Eu faço o meu pacto De ser quem eu sei ser Não importa o que acontecer Com medo e coragem Descubra vantagem De ser quem eu sei ser Não importa o que acontecer Corpo! Eu ando assim Me visto assim Eu danço assim E às vezes parece errado Não é pra mim Fingir e sorrir Sem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado Eu e de ser quem eu sei ser Vem, eu e de ser quem eu sei ser